E aí gente, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou falar sobre o PS Vita pra vocês galera Sensacional esse portátil, tô aproveitando o vídeo do meu amigo Shinidan que também falou do 3DS XL Que é um console sensacional esse portátil, tem muitas funções também E galera em 2020, vale a pena ter um Vita? Esse é o meu vídeo de hoje e espero que vocês gostem, vamos lá então Essa daqui é a capinha dele né, que eu tenho aqui, e vou ligar ele aqui, no caso o meu é desbloqueado né Vamos ligar ele aqui, tá carregando aqui porque realmente tava com pouca bateria A intro dele muda saca, porque pelo fato de desbloquear o seu Renkaku, que é o desbloqueio dele Aparece esse logo aqui na onda Sony né E já o próximo que irá aparecer, eu mesmo fiz essa tela né Vocês vão ver, é o Leon com o meu nome aqui, escrito PS Vita É, bem engraçado E aí tipo, você muda tudo cara, você pode personalizar basicamente tudo no Vita É, a entrada, os temas, entendeu? Várias coisas Vou dar uma baixada no brilho aqui pra mostrar na câmera pra vocês Então aqui galera, tela principal aí né, temos a Store, você pode acessar ela normalmente, entendeu? Vou descendo aqui Esse é o tema que eu coloquei né Tem até a música do Fatal Blade 2 E aqui já vem os jogos né, o Go Collection Tipo, tem muitas coisas aqui, muitos jogos você pode baixar de graça também Tipo, 3DS também, você pode fazer isso E galera, o que eu gosto do Vita Primeiramente, é porque cara, são muitos jogos mesmo A gente vai ter a PKGJ, que é como se fosse uma Play Store Só que tipo, tudo free né Que também tem no 3DS, que o Shinidan falou Que é a loja lá, free Você baixa os jogos todos de graça Então você inicia ela daqui ó E eu vou mostrar pra vocês a noção de jogos que tem Aqui, eu vou só segurar pro lado e vocês vão ver que isso tudo são jogos de Vita Cara, é muito jogo De A a Z, você pode baixar tudo Quando tem lançamento, eles colocam aqui Você só atualiza praticamente A loja E vai ter todos os games Você pode alternar no triângulo aqui também Como jogos de Playstation 1, PSP Entendeu? E jogos Indies também Eu acho isso muito legal, entendeu? Inclusive eu já baixei muitos games nele Como um Chartered né O Golden Abias aqui Foi o último que eu baixei Tem o Batman aqui O Shield of Light Que é um indie bem legal também E tipo, tem muitas coisas que você pode fazer aqui E outra coisa que eu vou avisar a vocês Que você vai gostar agora É que ele tem um plugin que você instala Que ele transforma o Vita, cara Em um PSP É isso mesmo O 6.61 Adrenaline Ele faz com que o seu Vita Com um clique só Ele dê aquela intro Vamos ver se você conhece Esse som, cara É o PSP Exatamente Ele vai entrar no HUD do PSP Como você pode ver aqui E é bem simples de instalar, cara Não tem nenhuma dificuldade de você colocar ele E basicamente os jogos que você baixa da PKGJ Do PSP Você coloca elas numa pasta de PSP Game Elas já estarão todas aqui As ROMs que você baixou Tipo, Tekken Tekken aqui Eu tenho instalado né Do PSP Não só ele Como jogos de Playstation 1 Como o Chrono Trigger Que é sensacional Também tem o Blood War É o Tekken 1 né No caso aqui que eu baixei Silent Hill Uma maravilha de jogo E vários outros Como os Resident Evil 3 O 2 E o Jack Toskut Que é o 1 Castlevania também Você pode baixar qualquer jogo aqui Entendeu? E jogar tranquilo, galera Tipo, vai iniciar como Como Fosse o PSP, mano Tipo Até as entradinhas O barulhinho que faz é o PSP E tipo, isso é muito da hora Você tem um portátil pra levar Pra qualquer lugar Como o Shinidan também tinha mencionado Você pode levar pra qualquer lugar Cara, jogar E se divertir aí Né Não precisa ficar ligando e tal Como um console de mesa Então isso é muito bom De adquirir né Um Vita assim Ou um 3DS Um dos dois, galera É sensacional Inclusive aqui Tipo, vai aí Você joga Fica tranquilo Já já eu irei mostrar Uma gameplay pra vocês Mas aqui eu estou mostrando Como roda mesmo Cara Vou colocar pra vocês verem aqui A imagem é linda também No Vita você melhora a imagem Olha isso Depois eu vou mostrar Uma gameplay mais Mais correta aqui pra vocês Mas Pra vocês verem aqui Como que funciona Da hora né Basicamente você dá dois cliques No botão Home Ele já fecha aqui O PSP Você só faz isso E acabou Você já voltou pro Vita Então galera Isso é muito legal A galera do Vita Tem uma fanbase grande Hoje em dia Os caras estão mexendo Muito no desbloqueio dele Eu posso falar De muita coisa aqui Pra vocês Que vocês vão se interessar Pelo Vita No caso também De ele ter muitos Plugins Pra você baixar Tipo Cara Conectar um DualShock 4 No Vita Você faz isso Bluetooth Você só vai lá Nas definições Com o plugin instalado Você pareia ele E joga Cara Você só coloca ele aqui Parado Tipo com uma tela E joga aqui No DualShock Qualquer jogo Ele vai adaptar O DualShock Com os controles do Vita Automaticamente Isso é sensacional E também A gente tem aqui O RetroArch Que são vários emuladores Como o do Super Nintendo Até vários Como Nintendo 64 Cara Tem muita coisa Tem arcade Money Tipo Um monte de emuladores Aqui dentro Você pode baixar As ROMs separadas E jogar E beleza Vou mostrar o gameplay Pra vocês aí Né Agora Pra vocês verem Como que funciona aí Realmente Os gráficos e tal E outras coisas interessantes Que eu irei mostrar agora No próximo bloco do vídeo Aí galera Estamos com o Vita aqui Vou entrar num jogo aqui Rapidão Pra mostrar pra vocês E basicamente aí Tem muito jogo legal Pra baixar E Mais pra frente aí Eu posso até demonstrar Como que funciona O Vita Graphics aqui Que basicamente O Vita Graphics Falando rápido Ele aumenta os gráficos De alguns jogos aqui Que você pode aumentar No caso do Ninja Gaiden Ele já suporta God of War Você consegue colocar ele 60 FPS Cravado Né Jogando Fazendo o Overclock Que é aumentar a potência Do console Que isso também A Sony limitou Exemplo Eu seguro o Select E coloco pra cima Porque eu também Já tô sabendo fazer Muita coisa nele aqui Mas isso daqui É Posso ensinar Caso alguém queira Tem um Vita E não saiba Eu ensino Que são as opções De Overclock Né Você aumenta aqui O processador Do console Né Realmente vai gastar Um pouquinho mais De bateria Mas não tanto Cara Mas aí Você dá um Overclock E o Vita Fica muito rápido Tipo 60 FPS E Eu vou entrar aqui No Shovel Knight Né Um joguinho bem legal E vamos lá Vou mostrar pra vocês Como é que é Mano É bem legalzinho De jogar nele Tipo Tô gravando com a câmera Do Play 4 Começar o jogo Aí Tipo Mano Deixa eu ver aqui Você joga tranquilão Mano Olha que legal Jogar esses games Assim No portátil Shovel Knight É um joguinho bem legal Pra você passar o tempo Né Você pode brincar nele Aí É bem da hora Eu nem zerei ele ainda Galera Nem zerei Tô jogando bem Às vezes Assim ó Mas é bem da hora Divertido Tipo Você pode ir jogando aí Vai ter uma historiezinha legal E Mostrar pra vocês aqui Outros games aqui Rapidamente também É meio que só uma demonstração É Vou entrar aqui no God of War Pra vocês verem O God of War aqui Eu acho que ele não tá É 60 FPS Eu acho que eu não coloquei Mas vamos entrar aqui Pra vocês verem Como é divertido Jogar um gol Tipo Em um portátil Cara Você pode jogar em qualquer lugar God of War 1 e 2 Cara Tipo Que sensacional E também os do PSP Né Você pode baixar Tanto o Shanks É Shanks of Olympus Né E Ghost of Sparta Você pode baixar os dois E jogar onde você quiser Aí ó God of War 1 e 2 Né O mesmo remake Que tem no PS3 Lá E aí velho Já era Eu vou entrar no Gol É Vou entrar no Gol 1 Aqui mesmo Pra vocês verem Como é que é E ó lá Ele Essa tela que apareceu Ali em cima Verdinha Configuração loaded Ó Ele entrou em 60 FPS Ali galera Ele tá em 60 FPS O Gol Né E tá em 950 Por 544 Que é uma resolução Que é Você acrescenta No PS Vita Você acelera ele A Sony Não deixa assim Você mesmo faz isso Pro videogame rodar Ele tipo É muito absurdo É que como a câmera Também não vai captar Direito aqui Né Os gráficos dele Vocês não vão conseguir ver Então poderia muito bem Aumentar o brilho dele aqui Né Ia ficar bem mais bonito Ou também vincular O DualShock aqui galera Você pode vincular O DualShock aqui ó E joga como se fosse Cara Playstation mesmo 2 ou 3 Sabe Ele vai finalmente Vincular Vincular É muito sensacional O God of War Eu amo o God of War Mesmo Tomei muito legal Aí a cena do Kratos Né Tá no barco Meu amigo Tá lá Sensacional Aí começa o game Olha que da hora que é Olha que da hora que é обora O God of War E o worst Então quer que eu levei aqui ありがとう Então isso tá aí galera Mostrei a gameplayzinha rapidona pra vocês Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo E caso queiram saber mais outras coisas Sobre o Vita aí, se interessem mais Pode perguntar aí Que eu irei responder, beleza? Valeu e falou E aí